Tô da Rumba, eu sou da Rumba, Itamigoyá Todos os dias de manhã, acordo do bom dia Os vizinhos sabem que eu não sou tropa da via Me chamam de Beto por uma azeita, fuma pica Mas eles sabem, não sou Betinho, eu sou da Rumba Aqui é só aleluia, meu, eu tô morando Todo domingo, eu meto fatos e gravatas, tô no uma Não sou Betinho, eu sou da Rumba, por causa da Rumba A igreja me conserva, por isso que eu tô na lei Você que a monifica, a mona não confunde só Toma, se eu sou batom, pica, se manzela só O que ficou, não posso oferta, eu me deixo só Não quero confusão contigo, se manzela só Aqui é só aleluia, meu, eu tô morando Todo domingo, eu meto fatos e gravatas, tô no uma Não sou Betinho, eu sou calmo por causa da Rumba Não sou Betinho, eu sou calmo por causa da Rumba Aqui é só aleluia, meu, eu tô morando Todo domingo, eu meto fatos e gravatas, tô no uma Não sou Betinho, eu sou calmo por causa da Rumba Não sou Betinho, eu sou calmo por causa da Rumba Os cigos tão confundir, bate esta paciência Formam fica calmo, nós também temos força Não usamos por causa da lei que a Biblia ensina Mas só na Biblia vai se encontra a história dessa ação Davi, Rei, Salomão E de coragem, temos Moisés, aqui a Betinho E amargurado temos Pedro, Paulo e Mateus Não quero confusão e nem confundição Não me comparam com aquele que nem faz oração Eu sou cristão, não sinto ilusão Quando vejo o show na banda, fico no limão Então me cunha A gente tem o som, vamos da Rumba Aqui é só aleluia, meu, eu tô morando No domingo, eu meto fatos e gravatas, tô no uma Não sou Betinho, eu sou calmo por causa da Rumba Aqui é só aleluia, meu, eu tô morando No domingo, eu meto fatos e gravatas, tô no uma Não sou Betinho, eu sou calmo por causa da Rumba Não sou Betinho, eu sou calmo por causa da Rumba A gente tem o som, chefe Lembido Chefe Renato, chefe Cocaína Jinguifi, o que esquenta Não sou bafura, DJ Jerry Monsta DJ Vicente, se tu bem, tu parta com si Amor que não põe tudo, eu tô amados, deixa eu ver Amor que não põe tudo, eu tô amados, deixa eu ver